Opa, John Kennedy, condição legal, entrou sozinho, dominou, cortou, olha o golaço! Demora, vamos ganhar a Libertadores! Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje começando aí com vocês mais um vlog aqui no canal. Rapaziada, jogo de hoje especial, importantíssimo, diria que é o jogo mais importante do ano. Válido aí pela Copa Libertadores da América, nosso maior sonho, nossa maior vontade aí de conquista, o que a gente tá aí mais sonhando pra esse ano. E hoje jogaremos contra o Argentinos Juniors aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já estamos chegando, agora são 5h50 da tarde, o jogo é às 7h da noite. O clima não tá tão favorável, teve algumas chuvas e tudo mais, porém, deu uma amenizada e acredito que na hora do jogo não vai tá chovendo, não. O primeiro jogo desse confronto foi lá na Argentina, o Fluminense conseguiu empate aí por 1x1, mesmo com 1x1, depois eles tiveram expulso também. No Maracanã, o Fluminense não perdeu nos seus últimos 20 jogos, então não pode ser hoje essa derrota. Vamos pra cima, você que gosta aí dos vlogs no canal, não esquece de deixar o seu like. Não pude estar na Argentina nesse último jogo, mas na próxima fase, seja contra a Olímpia ou seja contra o Flamengo, podem contar comigo aí que vou estar de visitante. No Maracanã é mais tranquilo, né? Aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, porém, se for o jogo no Paraguai, também estarem indo pra tá gravando tudo pra vocês. É isso, vambora, fazer primeiro a nossa parte pra depois pensar em quartas de final. Vamos pra cima. Rapaziada, 6h16 agora. Ainda não tá tão cheio aqui, a movimentação ao entorno do estádio. E é aquela coisa, né? Jogo 7h é bem complicado, o trânsito fica realmente muito difícil. Então acho que só vai encher mesmo o estádio lá perto do final do primeiro tempo, cara, que a galera vai chegar assim de fato. Muita gente vindo do trabalho, faculdade, escola e tudo mais. Realmente fica difícil estar chegando no horário. De qualquer forma, rapaziada, o apoio da torcida com certeza hoje vai ser importantíssimo. Praticamente todos os ingressos esgotados, todos os setores. Vocês vão ver aí que a festa realmente vai ser muito grande, muito linda. E é isso, apoiar os jogadores, apoiar o time pra gente conseguir essa classificação aí. Como eu falei com vocês já, com tranquilidade, cara. Não quero sofrer hoje, quero que seja tranquilo. A gente sabe que é difícil. Copa Libertadores é sempre complicado, mas vamos torcer pro melhor. Copa Libertadores é sempre complicado, mas vamos torcer pro melhor. Copa Libertadores é sempre complicado, mas vamos torcer pro melhor. Copa Libertadores é sempre complicado, mas vamos torcer pro melhor. Amém. 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 Até morrer. Olhe olhe. Olhe 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 olhe. Volta perigosa, hein. Olhe 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 olhe. Olhe 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 olhe. Olhe 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 olhe. Bola do Arias. Bateu pelo alto do outro lado. E saída errada. Opa! Agora vai! Germán Cano. Saiu o goleiro. É só tocar para o lado do Cano ou tocar para o gol. Pô, ele não vai dar nem cartão, cara. Não é possível. Último homem, cara. Fez a falta no Lima. O que é isso, cara? Não é possível. Não é possível. 15 de primeiro tempo. Iluminense 0, Argentina 0. Vamos! Arias passou pelo primeiro. Tocou para o Cano. Cano cruzou. Olha o Cano! O goleiro! Sim! Sejam bem os invitation! A nesse aqui foi um grande gol, O encar total do Obrigado. Mão cruzou o Camus. Dá o papel de Jesus. A esse aqui foi um grande gol. Tá bom para o Cano. Cera atrás de cera. Cera atrás de cera, cera atrás de cera, cera atrás de cera. 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 E é isso aí, rapaziada. Quase sem voz. Quase morri do coração. Vocês viram aqui no primeiro gol. A câmera até parou de gravar. De tanta emoção. De tanta gente. Metendo a mão. Me abraçando. Mas enfim. Consegui pegar um pouco ali da reação no primeiro gol. O segundo gol ficou de boa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like para fortalecer. Por favor, rapaziada. E se inscreve para a gente bater 50 mil. Olímpia passando. Partiu Paraguai. E caso Flamengo passe. Estamos aqui no Maracanã nos dois jogos. Acompanhando e gravando tudo para vocês. É isso. Estamos juntos. Se inscreve. E é nóis. Vambora. Vambora, porra. Partiu quartas de final aí. Vambora. explicativo. Olha lá, rapaziada. Tá chovendo um pouco, hein? Pra lavar a alma, rapaz. É, não tem jeito. Essa torcida merece. A gente merece. A gente merece. Seremos! Seremos!